Olá, meninas! Sejam bem-vindas. Vamos para mais um bordadinho de Natal. Então, vamos fazer o nosso bordadinho aqui de ponto rococó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Pronto, aqui eu seguro aqui, ó. Eu tenho que segurar aqui, de todo jeito e aqui, ó. Eu vou puxando assim devagarinho e rodando a agulha e puxando ele reto. Por quê? Porque se eu puxar ele de lado, ele vai ficar errado. Aqui eu puxo ele retinho e depois eu vou ajustando assim com a mão e vou deitando. Aqui, já fiz um. Agora, aqui, vamos fazer outro. Aqui, coloco a agulha quase toda pra dentro. Lembrando pra vocês que eu bordei com essas duas cores de linha e mais um pouquinho de azulzinho, claro, uma perninha. Mas ela quase toda foi dessa aqui, ok? Da Suzy, de círculo da Suzy. E a agulha número 17. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Tá vendo? Chegou a esse ponto aqui, eu tenho, por obrigação, coloco esse dedo aqui pra segurar e ficar assim, ó. Só rodando um pouquinho, ó. Enquanto eu estou rodando ele, assim, eu puxo pra cima, assim, ó. Não importa se ela fica desse jeito aqui, ó, vê. Você pensa que ela desmanchou, ela não desmanchou. De jeito nenhum ela não desmanchou, ela tá assim, mas ela não desmanchou. Você aqui vê assim, ó, só com o dedo faz isso, tocou e vai empurrando ela pra baixo e rodando, torcendo. Que ela vai formando e vai ficando na posição certa, ok? Então, não pense que ela desmanchou. Ela simplesmente tava esticada porque você não deu jeito a ela. Não deu uma voltinha nela. Ela tem que ser dada a voltinha certa, que é pra poder ela ficar... Tá entendendo? Ela aqui é de lado. Não é reta, não. Aqui o modelo é de lado. Novamente. Essa perna da linha, ela fica ao lado aqui. Você não pode usar ela. A perna que você usa é essa daqui. Viu? Essa daqui, não. Essa aqui fica ao lado. Aí vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Depois que eu faço isso, eu empurro mais um pouquinho, ó. E aqui, por obrigação, eu tenho que sustentar aqui. Tá entendendo? Eu tenho que sustentar, porque senão ela solta. Aí aqui eu sustento ela e puxo ela assim, ó. Em pezinha reta. Apesar que o tecido, ele é meio fraquinho, mas eu coloquei dois tecidos. Porque quando o bordado é de seda, eu gosto que fique mais resistente. Aí eu vou colocar dois tecidosinho pra ficar resistente. Essa parte aqui, a gente já fez. E agora vamos pular pra aquela lá de baixo que é o terminal desse aqui, do cabinho desse aqui. Essa partezinha aqui. E... Eu não sei como é o nome disso aqui, mas eu sei que na minha árvore de Natal tem isso aqui. Não sei como é o nome dessa bengalinha aqui. É tão engraçado isso. Natal. A gente comprou os enfeitos pra botar na árvore de Natal. E aí vem essa bengalinha aqui. Vou até perguntar o nome disso. Eu conheço sim, no Quirlanda, conheço o Papai Noel e tudo, mas essa partezinha aqui eu não sei o nome. Até porque o ano passado eu bordei muito pouco pra Natal. Esse ano o povo tão pedindo muita coisa pra Natal. Eu tenho que bordar. Né? Se a gente amarra o burro, a um do dono manda. Então... Eu tenho que bordar. E tô castigando na linha de seda. Não é por nada. É porque esta linha de seda, pra bordar pra Natal, ela é muito boa. Muito boa. E quem estiver comprando ela aí, aproveita, compra logo um bocado de cores. Quem não encontrar ela nos armarinhos, vai lá no site do Mercado Livre, que tem ela e ainda tem outras mais belas. Sendo que é mais cara. Mas são bonitas demais as linhas que tem lá, que eu vi. São cada linha mais bonita do que as outras. Esse aqui do meio foi um pedacinho de seda azul, bem clarinha, que eu fiz só arrudeando aqui. Nem enchi, pra ficar mais bonito. Ok? Ela não pode ser queimada, essa linha. Ela não é igual a essa aqui. Essa é a princesa que entra os metros. Mas essa aqui que eu botei, ela é a suze, ela não pode ser queimada. Nem passada o ferro assim também não. Tem que colocar o tecido. Então, se vocês gostaram, dê meu like. Deixe seus comentários. Eu deixo aqui um abraço no coração de todos e de todas. Um obrigadão pelo carinho de vocês, pelas visitas que vocês me fazem. E isso me deixa radiante, de alegria, porque preenche o vazio, tristeza. Quando eu tô trabalhando, é pensando mais em vocês, no que eu vou dar de melhor pra vocês. Ok, meninas? Então, aqui mais um pontinho. Isso aqui já é pra quem tá já sabendo mais um pouquinho. Já não é pra iniciante. O outro foi pra iniciante. Isso já não é. Ok? Então, beijo no coração de vocês. Esta semana, eu acho que daqui pra sexta-feira à noite, eu vou colocar risco. Lá no canal Célia Variedade. E justamente vai ser esses riscos aqui. Que vocês vão procurar e vai tá lá. Ok? Tchau, tchau. Fica na página.